Assim você mexe para a direção que você quiser, aqui você anda, aí você pode, por exemplo, aqui quebrar o bloco com o esquerdo e botar o bloco do direito, aí você bota aqui para andar, para andar você tem que clicar aqui, tem que usar isso aí. Mas não tá funcionando, tu quebrando e não tá? Não, você tem que andar, tem que mexer o mouse na direção que você quiser, isso, aí você põe as coisas só para baixo, não, você caiu num buraco, você caiu num buraco vó, a pedra você não consegue quebrar com a mão, deixa eu tirar você daqui, só tirar você daqui, senão, pronto, aí você vai, aí você pode virar, é tipo assim, olhar para baixo onde é que você tá indo, olhar para cima, você põe, aí para quebrar, só que você tem que ficar parado para poder quebrar, tem que ficar parado, parado, aí você vai e vai até o bloco que você quer quebrar, tem que tá bem perto. Eita, tá pegando fogo ali, peraí, tá pegando fogo, aqui ó, tem lava, só cuidado que a lava, se você cair aí você morre, se você cair aí você morre, deu W pra andar, aqui, deu aqui ó, o A pra você, não, você vai morrer, você vai morrer, morreu, vai, você pode comentar, tipo, as coisas do jogo, pode perguntar coisas, que vaquinha bonitinha, pode andar, pode perguntar coisas, gostei de matar as coisas, gostei de quebrar as coisas, vamos vaquinha para cá, ela não te segue. Tem que fazer a vaca, ai, dá o olho do lado, anda, dá uma explorada mais, vai mais para longe, anda. Por que que não quebra? Você tem que segurar, isso, aí para pegar o bloco você tem que pular e pegar ali, anda ali, isso, só andar, só andar. Isso, isso, pegou. Por que que eu faço com o bloco? E você pode botar no chão de novo, você pode botar no chão de novo, porque grama não tem muita utilidade. Aí, por exemplo, você pode pôr, pode dropar no Q, né, no Q você dropa o item, e aqui você, aqui, tipo, a madeira, você pode pegar e fazer coisa com a madeira. Aqui, lá, lá nas árvores, só que você tem que andar. Anda, anda. Anda. Você tem que pular nesse bloco, isso. Tá ficando escuro. Anda. Você tem que chegar bem perto do bloco para quebrar. E você tem que segurar até quebrar. Segura. Você pegou a madeira. Aí você aperta o E, daí você aperta com o direito e põe aqui. Aqui. Põe. Só pôr. Só pôr. Só soltar. Isso. Daqui você pega a madeira feita. Aí você coloca quatro desses assim. Coloca um de cada. Um em cada negócio. Você tem que pegar um de cada. Tem que pegar... aqui com o... O... É. Vamos. Abelha. Ali, ó. Abelhinha. Quero soltar a abelha. Ela vai te atacar. Ela vai te atacar. Ela tá vindo. Agora ela tá do seu lado. Ali tem outra. Ele tem a colmeia. Tem que andar até lá. Ele tem a colmeia. Ela vai... Ela vai ficar brava com você. Ela vai... Ela tá te atacando. E daí? Corre, né? Pronto. Vamos... Vamos ir até você morrer. Quando você morrer a gente... Ela vai ficar brava com ela. Ela vai ficar brava com ela. Ela vai ficar brava com ela. Você tem que... Aperta aqui pra poder nadar. Tem aqui ó. Vem aqui. Ali ó. Vai ali. Nesse bloco aqui. Sobe. Aqui. Isso aqui que tá do meu lado, o que que é? Oi? O que que é isso que tá andando comigo? O que? Ah, é o bloco que você tá segurando na mão. É o que vai voltar. Você apertando o que, Mede? E agora você tem que voltar. Tem que sair daí. Você tem que sair daí. Você vai morrer afogada. Anda ali no bloco aqui de baixo. Olha pra baixo. Você tá morrendo. Você tá morrendo. Não entendi nada disso. De meio que você vai explorando. Já pra vocês? Onde é? A gente pode sair do cheiro de água. Não. 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 Saiu na lava. Ai, ai. Tem um mar. Tinha que cair na água. Só sair dela. Só ir até algum lugar de terra. Se você apertar as duas vezes o W, você vai ir mais rápido. Isso. Sai daí. Ai. Anda. Deixa eu apertar. Agora nós estamos a modo de um carro, de um carro safari, e você aqui comigo, nossa convidada está bem, e nós vamos nos encontrar, vamos quantos anos nos esperamos aqui. 150, a vez que nos esperamos, 150, não é fácil, alimentá-lo, sim, vamos alimentá-lo, todo o comido que me venha dentro, vamos, vamos então. A flor. A flor. E a flor? Destruímos, nós destrói tudo. Pesa, pesa, não é flor. Oi? Pedra é pedra, não é flor. Esse é negro. Essa é a flor. Essa é a flor, se for, com checa o levo. Já, e tal de novo, não está, não há muito dentro. Então, o que nós temos com os levos que estão muito dentro? Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Já, isto que é o levo de um avestudo. Isto, é o levo de levo, e isto que é o levo de um avestudo. Olha, é o levo de um avestudo. Já, desde que já mor have, hasta agora, eles estão com o levo. Í, lar, lá. Lá, 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 lá.